Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, eu vou começar esse daily vlog hoje aqui sozinha pra vocês porque o Reginaldo foi levar a vó dele num médico, gente ela tá com alguns problemas da tireoide que ela já tem por isso o Reginaldo levou ela no médico pro médico ver se tá tudo bem se vai aumentar o remédio dela, se vai diminuir pra ver se tá tudo certinho, tá bom? E aí eu quero começar esse vídeo falando uma super novidade pra vocês, gente eu vou ter uma cozinha americana, gente, é isso mesmo e essa novidade da cozinha americana é graças a vocês é graças às dicas que vocês deram pra gente a gente já começou, meus amores, a fazer a nossa cozinha já tem algum tempinho que a gente conseguiu fazer os maus planejados só que quem acompanha a gente desde aquela época sabe que o projeto da cozinha planejada era com uma mesa, né, uma mesa de granito que a gente não colocou ainda e aí vocês deram muita dica pra gente pra gente fazer a cozinha americana e a cozinha americana justamente é colocar um balcão na cozinha e aí a gente pensou bastante, a gente viu bastante projeto na internet e a gente resolveu sim fazer uma cozinha americana porque pra mim que faço bastante receita pra vocês vai ficar muito melhor os vídeos vai ficar muito melhor pra mim o espaço na cozinha porque como a minha cozinha não é muito grande, gente aí o balcão vai me ajudar bastante eu vou ter mais espaço pra cozinhar vou ter mais lugares ali pra colocar as minhas coisas pra mim poder cozinhar e aí eu tô muito feliz com essa novidade eu tô super empolgada, o Reginaldo também então hoje a gente vai sair pra pesquisar um pouco a gente vai ver os valores pra gente conseguir fazer um balcão na nossa cozinha, tá bom? a gente vai ver os projetos também, a gente vai desenhar o projeto no nosso balcão aí gente, eu tô super feliz e tô super ansiosa também e vocês vão acompanhar junto com a gente e eu sei que vocês vão se perguntar a Anny, cadê a Laurinha, gente? olha onde está o meu bebê, meus amores olha só que linda, dormiu depois que o Reginaldo saiu, eu dei um mamar pra ela e ela dormiu, eu coloquei ela aqui nesse colchãozinho eu coloquei aqui bem debaixo da janela pra ela tomar um ventinho porque hoje tá muito calor, gente depois de muito tempo de frio hoje vem um calor bem gostoso aí eu coloquei essa roupinha nela bem fresquinha e ela dormiu, olha só que linda meu bebezinho gente, enquanto o Reginaldo não chega eu decidi mostrar uma coisa pra vocês que eu achei muito interessante, muito legal tenho certeza que vocês vão gostar também ontem, gente, eu tava pensando, né tentando ter uma ideia pra eu fazer uma receita pra vocês pra eu lembrar alguma receita minha e aí a Cissa me mostrou, gente, isso daqui é isso mesmo que vocês estão pensando isso daqui é um caderno de receita da Cissa, gente que tem mais de 30 anos, meus amores olha isso eu vou mostrar pra vocês aqui agora as receitas que tem aqui olha só, gente, já dá pra perceber o quão antigo é esse caderno tem até um adesivo aqui de político daquela época olha só olha isso, gente, que raridade isso aqui é uma relíquia, meus amores e deve ser as melhores receitas olha só essa data, gente dia 10 do 3 de 1984, gente é isso mesmo tem mais de 30 e poucos anos olha só a letrinha dela, gente que coisa mais linda que mais fofa olha só as receitas bolo de cenoura bolo de fubá cremoso olha aqui até aquelas receitas que vem em caixinha de maiseno ela colava aqui, gente olha só olha a cor dessa folha dá pra gente perceber o quão antigo é esse caderno pão de queijo bolo de laranja olha só São Paulo 30 do 8 de 83 olha só, gente, que legal rosquinhas fritas pizzas e pastéis olha só eu fiquei encantada com esse caderno mesmo de verdade isso mostra como naquela época as pessoas não tinham o que assistir de receita não tinha aonde ver as receitas era caderninho 1988 1984 olha só que legal muito legal gente, até aquelas receitas receitas que vem atrás do quinor meus amores olha isso é receita de coxinha quinor e aqui macarrão a Isabela muito legal mesmo e isso aí, gente é aquelas verdadeiras relíquias porque poucas pessoas tem coisas antigas assim dessa época e eu tô pensando em hoje ainda se der tempo eu vou reproduzir uma receita do caderninho da Cis e eu vou escolher ali com calma uma coisa bem legal pra vocês e eu vou estar fazendo hoje a noite se der tempo eu faço pra vocês ainda hoje, tá bom? o final já chegou passou lá em casa e me pegou oi meus amores tudo bom com vocês? meus amores graças a Deus que a minha mãe tá tudo bem ela vai continuar tomando o remédio pra tireoide mas graças a Deus a tireoide tá bem baixa entendeu? e eu tô muito mais aliviado porque eu tava preocupado entendeu? e ela só tá com o colesterol alto a colesterol tem que cuidar do colesterol alto mas agora a gente vai cuidar também do colesterol dela e daqui a pouco ela tá, ó 10 nos trinques nos trinques e também a gente tem uma novidade né, irmão? graças a Deus então, gente a gente já foi lá na loja dos móveis planejados e a gente foi na Ecomóbel que é a mesma loja que fez a nossa cozinha planejada e ele já fez o projeto pra gente a gente já aprovou o projeto a gente já tá super feliz com o projeto e aí a gente já tem um projeto lá em casa vamos mostrar pra vocês ele foi lá em casa também ele mediu tudo bonitinho e aí quando a gente chegar em casa eu volto pra mostrar pra vocês pra vocês verem bonitinho como que é o projeto como que vai ficar o nosso balcão e digo mais meus amores ele falou pra gente que entrega pra gente até sexta-feira que vem não nessa na outra já entrega já instala tudo certinho e a gente tem que agradecer a cada um de vocês muito obrigado por ter dado essa dica pra gente porque a Anny o lugar da casa que ela mais gosta é a cozinha entendeu então além da cozinha ficar maravilhosa meus amores agora vai caber todo mundo na mesa porque a gente tava comendo tudo na mesa tudo apertado e a mesa assim tipo a pedra de mármore ficou 2 metros e 10 eu acho que é isso 2 metros e 19 ficou 2 metros e 19 a pedra então vai ter espaço pra cada um sentar confortavelmente entendeu confortavelmente ficar com o bracinho certinho né Anny então vai dar pra gente comer à vontade então a gente vai mostrar pra vocês o nosso projeto mas antes a Anny vai fazer o que uma receita né é gente como eu tinha mostrado pra vocês o caderno da Valdo Reginaldo eu vou fazer uma receita eu vi lá uma receita deliciosa que é o bolo de fubá cremoso cremoso então eu passei aqui no mercado eu vou comprar todos os ingredientes e assim que eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da receita da Cissa e vou mostrar também todos os ingredientes e o Reginaldo tá indo pra mim que essa cara que aí tá rindo que eu tô de óculos dedo perco é eu falei porque você não tirou mas eu falei pra ele eu entrei sem perceber quando eu percebi eu já tava de óculos e agora então eu vou comprar os ingredientes fala aquele caderno da minha mãe lá aquele ali é relíquia gente acho que é mais de 30 anos que ela tem que dar mais eu vi lá a data lá tem mais de 30 anos aquilo ali é tesouro aquilo ali já vou pedir pra ela de presente tem que dar pra mim não pra você então bora comprar os ingredientes você é minha gostosa minha gostosa minha delícia minha gostosa gostosa do papai ela tá de dengo gente ela tá de dengo ela tá de dengo 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 do papai minha dengosa meus amores acabamos de chegar aqui e essa princesa está dengosa gente ela tá dengosa manda beijo ali manda beijo não quero papai eu não quero faz bico faz bico meus amores ela vai mostrar pra vocês aqui o projeto tudo certinho e minha mãe tá aqui oi mãe oi filho manda beijo lá pros pessoal beijão dá um beijo ela tá com colesterol alto viu gente e a pizza pior que eu tô com vontade de comer pizza tá com vontade de comer pizza tô ô meu Deus vou ter que realizar esse seu sonho seu desejo mentira aquela desfuminha hoje que era Burger King que ela vai com vontade tá com vontade de comer Burger King não é? o Burger King é mais longe por isso que diz né quem nunca comeu quando come se lambuza se lambuza vamos lá mostrar pra vocês o projeto como que tá lindo como ficou lindo gente então meus amores esse é o nosso projeto da nossa cozinha americana como vocês estão vendo a parte de trás é a nossa cozinha mesmo que a gente já tem graças a Deus e essa parte da frente é o nosso balcão né é o nosso balcão que a gente escolheu desse jeito a gente a nossa intenção justamente é pra colocar as banquetas tá bom gente não é cadeira então ele é um pouco mais alto eu acho que tem um metro não é? é um metro um metro pra gente colocar a banqueta e a largura dele gente ele vai até a parte da geladeira ou seja o tamanho do espaço que é pra gente passar vai ficar do tamanho da largura da geladeira como vocês estão vendo aí olha só gente que lindo que ficou até o papel de parede ele desenhou né ele desenhou até o papel de parede e o legal gente que na parte de dentro a gente escolheu ter portas porque aí vai ser útil pra mim eu posso guardar coisas também posso guardar panelas o que eu quiser eu posso guardar aqui nessa parte de dentro tá bom a única coisa que mudou no projeto é que ele desenhou com esse espaço aqui na pedra mas a gente alterou e vai trazer o móvel até aqui vai ficar rente não vai ficar esse espaço aqui tá vai ficar tudo rente tudo bonitinho gente espero que vocês tenham entendido tenham gostado do projeto aí muito obrigado mesmo pela dica desse balcão aí tá bom muito obrigado mesmo e a Laurinha está aqui acabou de dormir acabou de dormir e minha mãe a Anny vai fazer a receita da minha mãe como que é o nome da receita mãe é bolo de fubá cremoso eita aquele caderno ali tem receita tem receita e o legal gente que ela sempre colocava a data de cada receita que você fazia né uma dessas vezes tem receita ela de 84 cara de 1984 Jesus hein gente eu vou colocar a Laurinha ali agora pra deitar e aí se você quer fazer essa receita de bolo de fubá cremoso anota aí os ingredientes que vocês vão ver agora os ingredientes pra você fazer o bolo de fubá cremoso você vai precisar de 3 ovos 2 xícara e meia de açúcar 2 xícara de fubá 2 colheres de farinha de trigo 4 xícaras de leite 2 colheres de margarina 1 pacote de queijo ralado e 1 colher de sopa de fermento tá bom gente ó coloquei todos os ingredientes aqui ó tá tudo medidinho já a única coisa que eu vou medir ainda vai ser o leite ó que eu vou colocar aqui as 4 xícaras tá e aqui tá falando pra bater tudo no liquidificador tá a forma com margarina e farinha de trigo meus amores vou começar então gente batendo os líquidos da receita vou começar com o leite e com o ovo vou medir aqui as 4 xícaras de leite meus amores eu quero que vocês façam essa receita na casa de vocês que vocês tirem uma foto e mandem pra mim lá no instagram porque além de mostrar pra Cissa eu vou postar lá no meu direct também dessa receita tá bom gente tchau tchau quero pedir desculpa pra vocês pela imagem gente é porque vai começar a chover o tempo mudou e aí o leite acabou ficando um pouco escuro mas o próximo passo gente eu já bati tudo se você ficou com alguma dúvida da receita todos os ingredientes tá aqui na descrição do vídeo tá bom gente enquanto eu bati a massa eu coloquei o meu forno pra pré-aquecer gente a 180 graus porque quando eu colocar o bolo o forno já tem que tá quente tá eu tenho a forma também gente com margarina e a farinha de trigo ó aí já tá prontinho pra receber o nosso bolo ele fica assim mesmo gente ó bem líquido e agora vou adicionar com margarina Meus amores, como vocês viram aí, o bolo tá pronto, gente. Ele ficou muito lindo, muito gostoso. Você vai experimentar. Gente, olha isso aqui. Olha esse creme aqui no meio. Não sei se dá pra ver. Tá vendo esse creme aqui? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse creme aqui, por isso que se chama... Bolo de fubá cremoso. É, bolo de fubá cremoso. Experimenta aqui. Tá quente, hein? Gente, faça em casa, meus amores. Manda foto pra Anny, entendeu? Que a Anny vai mostrar pra minha mãe e vai postar no Instagram, tá bom? E a Laurinha tá dormindo, né? A Laurinha tá dormindo, gente. A Laurinha começou a chover, mamão, o TT dormiu. Pra você ver, gente, como é fácil. Que a Anny nunca fez esse bolo. E eu só li mesmo ali, o caderninho da Cissa, eu consegui fazer rapidinho. Vai poucos ingredientes. Muito rápido, muito simples de fazer. E fica uma delícia. Aprovado, hein? Olha lá, Anny. Eu dormi. Ele fria, mas eu dormi. É, ele frio, gente. Fica uma delícia. Ele gelado, fica uma delícia, entendeu? Ele fica sempre cremoso, entendeu? Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pelas dicas que vocês dão. Sempre é bem-vinda, né? Muito obrigado, meus amores, por vocês existir na nossa vida, entendeu? A minha mãe, ela foi no encontrinho, né, mãe? E você ficou feliz pra caramba por ver o amor das pessoas, né? Foi. Nossa, eu fiquei, nossa, eu fiquei, eu nem sei como eu posso dizer que eu falo, que eu fiquei felicíssima de ouvir. Então é isso, meus amores. Muito obrigado, meu, pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e... Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, tá bom? Ó, um grande beijo. Um beijo pra vocês. Manda um beijo, mãe. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. E até amanhã. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.